E aí seus lábios, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lago Horty, rapaziada. Hoje eu fui desafiado para um rastro, isso mesmo. Meu amigo Boquinha, com essa CB1000 mais ou menos que ele ousa falar que tem um monte de coisa de cavalaria mais que a minha. Se eu perder, eu vou colocar no pneu careca ali, ó. Ah, sai fora? Não. Boca, que vença a moto mais rápida. Boquinha do céu, a sua moto é nervosa. Agora vai pra fala. Você me desafiou. Sabe por que a minha é originalzinha? Foi, tipo assim, um desafio. Eu sei que a sua moto é original. Beleza? Mas é um desafio a induzir você a fuçar ela também, que ela tá merecendo um remap, um quick shifter e um escape. Aí ela tá... Tudo isso. Mano, o que eu quero colocar na minha moto, Thiago, você já foi dono de loja, de... Comendamos, né? Sim. Mano, eu vou falar uma coisa pra você. A gente tá fazendo esse primeiro racha aqui, mas ela vai voltar muito mais forte do que ela é. Então hoje a gente vai medir a fé. É, hoje é só pra medir a fé. Você, ó, você deve ganhar esse racha, porque se você perder... Vai ficar feio. Vai ficar feio. Não, porque a minha, ela vai vir forte. Porque um... O escape da G-Scape, eu vou colocar na minha. O Maranhão vai vir buscar a minha moto pra fazer ela. O Paulinho Superbike já também quer fazer uns bagulhos. Demorou, então. Colocar... Vela de elídeo, filtros, tá ligado, né? Então vamos fazer o seguinte. Hoje a gente... Hoje a gente é só pra medir a febre. Hoje a gente é a medir a febre. Ah, mano, a CB1000 do Boquinha, fala, Boquinha. Pode falar. Mano, eu amo essa moto. Sim. O Dinamomot, ela deu 2,99. 2,99. 2,99. Mas na rua deu 2,57, né? É, por isso, melhor você. Você lembra? Não, não, verdade. É, viado. Não, verdade. Ele pediu pra eu ficar do lado pra ele conhecer a Fazer. Mas o que? Fazer 600 na tua cama. Você tava traquinada. Vai mais que o 2,57. Acho que vai. A Fazer tava traquinada. Agora fala tudo o que você fez na sua CB1000. Envelopei. Só sobre... Não, não. Não paguei a documento. Não, não. Ó, escape, vela de erídeo, tem a quickie de flip. Remap, vela de erídeo, e o Vito Cayenne. Mano. Tem o meu cadastro aí, ganhou uns 30 cavalos a mais? Normalmente, né? 30 cavalos a mais. E a minha CB1000 original, a única coisa que eu fiz nela foi tirar o escapamento, que ainda perde... Perde cavalo. Perde cavalaria, né? Perde cavalaria. Mano, perde cavalaria. Eu fiquei sabendo disso. Mano, mas é bom que você vai testar, você vai saber como que é a camisa. É, mano. Você vê que quando você puxar, você vai saber que mudou muito. Sim, sim. Então você vai andar e vai se sentir feliz, entendeu? É, rapaziada. A minha CB1000, mano, pra quem não tá acompanhando os vídeos, é a minha nova moto no canal, tá ligado? Eu comprei essa CB1000 aqui, eu acho que eu dei um ou dois, no máximo três rolê com ela. E todas as vezes, todas as vezes que eu saí com ela, eu gravei. Ou seja... Na minha opinião, o Thiago vai concordar com isso. O quê? Quando você pegar um amor por essa moto aqui, você não vai querer outra. Verdade? Você não vai querer esse J, não vai querer... Não, essa moto aqui, ela é muito forte, mano. Eu tô apaixonado. Isso aí eu já não vou ver nunca mais, mano. Não? Não, não. Isso é repente. Ah, eu tive uma ideia também. Eu sei, você é domina. Se fosse pegar outra, né, que já era a CB1000. É, é muito forte, nervosa. Ela mesmo, com o escado sombocano, assim, ela é forte por natureza. Não, é verdade, mano. Rapaziada, então tá aqui, mano, minha CB1000, verde da CB1000 do Boquinha, toda traquinada, mano. Vou colocar a GoPro ali no capacete, e Boquinha, que vença o melhor. Que vença o almoço mais rápido, mano. Boa sorte. Você também. Nossa, mano, é agora, rapaziada. Puxa Maria, mano. As duas CB1000. Estamos aqui na reta alta. Você gravou pra ele que eu quero sair. Os caras tão falando alguma coisa ali. Que que era? Fala aí. Nitro. Nitro. Tem nitro? Vai, bebê. Bom, então você vai gravar pra mim, né? Eu não gravo. É só pra mim. Não, você vai gravar quando a gente passar, demorou? Vocês vão dar o já aí, pode ser? Pode ser. Rapaziada, o bagulho é o seguinte, como Boquinha falou, tem uma piada, chipada, virar um jeito de dar, tem nitro. E a originalzinha, se perder, vai ficar feio com você. Já pra mim. Bora. Boquinha já ligou o motor. Mano do céu. Boquinha, mano. É agora, mulher. É agora. Errei o botão. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Ó, ficou retinho. Vamos ver aqui a câmera. Pera aí. Uhul! Vai, 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 ganhei. Ganhei! Ganhei! Nossa, mano, ganhei, moleque! Ganhei! Mano, não acredito, mano. Eu acho que deu alguma coisa aí, com o Boquinha, mano, a embreagem, sei lá o que aconteceu, mano. Você tá maluco, mano. Você tá maluco, mano. o Léo ganhou. Olha lá, ele tá em pé com a memória. Ganhou, ganhei! Ah, moleque, doido! Mano, original, 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 Não sei o que aconteceu, acho que deve ter acontecido alguma coisa na hora que ele vai arrancar. a porta tem que ser forte, mas tem que ter braço também, filho? Eu acho que ele arrancou de boa, sei lá. Você deixou, Boquinha? É? Você deixou? Léo, melhor de três, tá? Tá forte, mano. Ah, original, eu acho que você errou na saída, não sei. Não sei o que aconteceu. Trepo aqui! Mano, ele errou a saída, eu acelerei, mano. Ele errou a saída. Eu ganhei! Eu ganhei! O que aconteceu? Você viu? Ele errou, eu ganhei a segunda. É o dos quatro gritado, mano. É três? É três? É três? que surpreso. Ah mano ele ganhou agora, ganhou, 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 na hora que eu soltei a mó deu um pulo, aí cortou a embreagem e teve que sair devagarzinho, mas acho que coisa aconteceu também ó só deu um pulo, deu diferença na segunda, você abriu segunda, blam, peraí, fala que é a primeira, que eu tô cheio, se você ganhar com esse cabelo você vai ficar bravo, ah sai foda, deixou não, aaaah você ganhou essa boca? mano, deu diferença grande hein, ali de segunda pra terceira a minha subiu pra frente mano pô mano, a CBV do Botinha buscou mano? é não, é um monte de pneu forte pô, começou a dar uma porradeira ali velho, ficou com medo pô, você viu a diferença da segunda pra terceira? eu vi mano, é pra lá o... pô vai, a última vai encerrar, é isso mano vamos mais um, vamos mais um mais um peraí, peraí é normal é hidráulica é hidráulica tem que sair devagar, depois acelera tenta sair queimando, queimando mesmo ela vai sair queimando sai 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 a minha foda eu ganhei mano, ai eu quase atropelei a coruja ae? 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 a coruja do lado é da minha cabeça o cara? não mano, é bem assim que tal mano, vocês viram rapaziada a coruja? mano, que bagulho louco no r8 pikem oi, aí eu ganhei? ae a coruja não ficou? ae você invadiu submission ara ae minha pista não dá pra ir oze que eu tinha é nao você, na verdade é que só o lado ta buracado Você entrou na frente do bloquinho, não tinha como ele fazer a ultrapassagem. Vamos fazer o seguinte, a gente dá uma volta no Ratatoura e já sai andando junto. Ah não, mas sua moto é mais forte que a minha. Ah não, 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 foi da hora. Mas eu não quero pra ir, não. Ô Ti, o que eu falei pra você na primeira? Não, ó, ele falou que a primeira ia deixar você ganhar, beleza, beleza. A segunda eu errei. Mas, aí ó, se fudeu. É, se fudeu. A terceira você ganhou, deu pra ver que a sua moto ganha da dele. É, é boa, né? É muita diferença. Agora é o seguinte, eu quero que você ande nela e me fale a diferença, se é notável ou não. Demorou. Porque tipo assim, a molecada, eu analisando o vídeo meu e o do Léo, não consegue saber, entendeu? Vamos troca de moto, vai, vai. É, vamos, vamos, vamos parar na reta oposta ali, rapaziada. A gente vai parar ali na reta oposta e a gente vai trocar de moto e ele vai sentir a minha moto, a gente vai sentir a moto dele e a gente não tá fazendo isso pra ver qual é melhor, qual é pior, mas claramente... É o contrário, eu quero que ele faça o mesmo que eu fiz a dele. É, não, a moto é um pouquinho ganhando, se fosse uma reta mesmo, é dele. E se você sabe, né, quem é melhor sou eu que tô ganhando. Ele já quer parar o vídeo por aqui. Vamos, vamos ver. Bom, rapaziada, pegamos aqui a moto do Boquinha. Nossa, a moto do Boquinha é toda molinha, mano. Que gostosa. Só a moto é muito molinha. Ah, eu sei o que é isso, a luvinha dele é original. Vai. Brincando, mano, entendeu? Brincando. Brincando, vai. Vá, porra. Vá, porra. Vá. Mano, é muito, é muito. É, é mais forte realmente. É mais forte. Ô, eu tive, sabe o que eu tive que fazer? Na hora que eu acelerei, eu tive que abaixar, porque a moto tava subindo. A sua moto tá subindo. Ô, mano, você tem que jogar o corpo pra frente. Nervosa, mano. E a marcha, você trocou de margem. Ah, é verdade, não precisa. Não, eu tô acelerando. É, ó, se você tiver assim, você vai trocar, você não volta. Só acelera. Não, 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 fica, no dia que você tá, você fica. Você tá maluco, eu tenho até medo. Vamos ver. Mano, daí tem quick tip, não precisa apertar nem a embreagem e nem trocar de marca, né? Nossa! 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 Nervoso, nervoso. Agora eu entendi. Nossa, mano, é muito boa. É, mano, olha o alho. Olha o namorado. Joga. O bagulho foi nervoso, velho. A moto do boquinha, eu fiz descendo agora. Você fez descendo, né? Aham. Nossa, a moto do boquinha vai... É, não precisa soltar do acelerador. É, não precisa. E ali eu soltei. E a moto dele é mais forte de primeira, porque sai levantando. E eu tive que usar toda a minha força pra deixar a moto baixa, tive que até soltar a mão, mano. É, boquinha é doido, mano. Ô, sem mancada, nervoso. É, boquinha, mas você não teve pra mim, não, filho. Não é muita diferença? É, mano. Muita. É. Eu acho que você perdeu porque você deixou eu ganhar a primeira. É verdade. Eu acho que é, mano. Eu acho que se não tiver deixado, você tivesse ganhado, 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 deixado a última... Você teria a conta pra gente. Não, não. Na verdade, você ganhou estratégia. Você ganha a primeira, perder a segunda e ganhar a terceira. É. Aí, ó. Você não usou estratégia. Eu só quis ganhar. Mas, pessoal. A minha intenção é que você andasse numa moto rosa, porém... Mais forte. É mesmo, mano. A sua moto é mais forte, mas eu ganhei. Não tô nem aqui. Mano, na moral, foi nervoso, mano. Vamos fazer mais aí, Ti. Pega sua CB1000. Fala pro Renatinho comprar também. Vamos todo mundo CB1000. Puxi, mano. É uma nervosa a moto aqui, velho. Daqui mais uns 40, 50 dias. Aí, mano. Isso aí que eu gosto, mano. O bonde. CB1000? Quem tiver Tiger não vai andar com nós, não. É, irmão. Vamos comprar a CB1000. Vamos lá na frente. Mano, mas, ó. Eu já tive. Eu acho que você tem que voltar pra fazer o CB1000. Ó, você que já teve CB1000. Dorme, CB1000. Você tem a CB1000 na sua mão. Eu fui bem, mano, de originalzinho? Fui mesmo? É que, na verdade, eu fui bem. Que nem eu falei pro Thiago. O Boca tinha que ganhar da primeira e falar que ia deixar... Pelo menos... É, é isso que eu pensei depois. Ele deixou a chance pro primeira e perdeu a segredo. Aí, horror, perdeu. E a coruja? Fala pra coruja. Mano, vocês não viram. Eu falei no vídeo. Ele falou no vídeo, aqueles dois moleques que ficam no meio da rua assim. Aí o Thiago parou assim, né, Thiago? Aí, o seu moleque caiu. Você desligou a moto. Não, o Boca se desligou a moto. Por quê? Mano, tinha uma coruja. Aí eu freiei. Mano, eu freiei e só virei a cabeça, mano. Porque eu virei a cabeça, a coruja. Aí o Boca tava lá pra trás. Mano, todo mundo... É, mano, uma coruja é grande, velho. Não, aí se fosse pegar ela, ia pegar a coruja assim. Aí ia bater forte na cabeça. É, mano, ela é grande. E aí, 50 bombinhas, eu falei... Ah, vou passar no meio. Ah, mano, eu curti demais, hein, Carlos? Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado. Valeu você, velho. Não, não. Mano, foi da hora. Eu, cada vez que eu for fazendo alguma coisa na minha moto, a gente vai vendo... Eu acho que você vai abandonar a Hornet e a XJ. Não, a XJ, a XJ eu já vi uma diferença. A Hornet é um pouco mais forte, hein? Um pouco mais forte, mas o CB1000... O dia que você acostumar com a rapidez dela, sabe? É. Você vai... Não, é verdade. A Hornet é sempre a... A... Vai parecer uma bicicleta. Nossa. Eu não quero pensar nisso, mano. Eu não quero abandonar minhas motos. Eu quero remapear tudo e deixar tudo só. Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse racha, mano. Muita gente me pediu por fazer esse vídeo de racha entre a minha CB1000 e a CB1000 do Boquinha. E hoje eu fiz, demorou? Então é isso, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o meu like. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito, demorou? Valeu. Se você não for inscrito, demorou?